Agora a gente fala aqui no Canal Ideal sobre uma academia de dança do município de Chaxim que mantém viva a tradição gaúcha. Nós vamos trazer essas informações para um oferecimento da Sulcred, Força de Quem Coopera. Acompanhe a reportagem de Rodrigo Oliveira e Adão de Quadros. Já fazem cerca de cinco anos que o Adélcio e sua esposa Clarinda criaram o grupo Academia Amantes da Dança. Neste período, mais de mil alunos já passaram pelos ensinamentos do casal. Atualmente, as atividades estão paralisadas em função da pandemia. Porém, eles pretendem voltar com as aulas em breve. E o objetivo principal do casal é manter viva a tradição da dança. Isso é cultivar a tradição gaúcha e passar o que nós sabemos, né? Que é a dança gaúcha em si. Onde que nós aprendemos, faz 12 anos que nós aprendemos e estamos passando para quem gostaria, gosta de aprender. É porque a gente gosta muito e vê essas crianças também fazendo o que a gente faz, o que a gente aprendeu. Essas crianças fazem igual a gente também. Para os alunos, a dança proporciona um sentimento especial. Então é muito gratificante, né? Porque a gente consegue manter acesa essa chama da cultura e tradição gaúcha que veio lá dos anos passados, dos nossos familiares, dos nossos pais e avós e continua acesa, continua presente no meio de nós até hoje. Para mim é uma honra. Eu vim do Rio Grande do Sul e fazem 10 anos que eu moro aqui e aqui nesse grupo de dança, na Academia Amantes da Dança, que foi que eu encontrei um lugar que eu pudesse dar continuidade à cultura gaúcha, que foi de onde eu vim, né? E no meio da entrevista, uma revelação. O professor Adélcio não curtia muito dançar, não. Mas a esposa insistiu e hoje ele é quem puxa a frente. E quando casaram e iam nos bailes, dançavam nos bailes lá no início ou não? Não, porque ele não dançava. Eu desde pequenininha gostei de dançar, dançava. Mas ele, no ano 2007 que a gente fez no CTG daí. E depois que você puxou ele pra dança, agora não parou mais? Não para mais agora, não parou mais. Agora tá bom. Foi em 2007, até eu nem queria fazer um curso. Surgiu um curso no CTG, Marca da Ferradura. A minha esposa, tanto insisti, fizemos o primeiro curso em 2007. E da lá pra cá, começamos a fazer um curso daqui, o curso tá ali, se apresentando, dançando bastante, dançando. E graças aos nossos amigos, professores antigos, nós tivemos na nossa carreira também. O professor Buffon, ele e a professora Neiva, ensinaram uns passos gaúchos pra nós. Em nossa casa mesmo, foram lá e apresentaram uns passos diferenciados pra nós. O Siri Panosseri também foi o nosso primeiro professor de dança. Ele que nos passou alguns passos também pra fazer a dança gaúcha. Mais ou menos, a gente olhando os outros fazendo, nós vamos aprendendo também, né? E graças a minha prenda, a minha esposa, que ela que assina a cultura gaúcha que vem do Rio Grande. Os passos ensinados são a vaneira, xote, bugio, valsa, chamamé e a milonga. O grupo já fez várias apresentações. A Júlia participou de algumas e conta o sentimento que ela mantém pela dança. Muita confiança, muito amor e carinho pela dança. E eu adoro muita dança. E para o futuro, o professor deseja que os alunos continuem neste caminho. O futuro é ver essas gurizadas que estão fazendo hoje, dançando hoje, continuarem, né? Porque isso é um avanto pra sociedade também, porque onde criança tá dançando não tá na rua correndo em volta, né? Então, pra nós, é um prazer de ver isso em Tussa Segurizada, Piazada Nova, querendo fazer o passo gaúcho hoje, pra aprender a dançar, fazer alguma coisa na vida. Música